Mostramos aqui no Jornal do Meio Dia a situação de uma rodovia estadual, a SC407, que precisa de revitalização. Na época, prometeram que algo seria feito. E pra ver se houve solução, nós voltamos até lá, porque o Jornal do Meio Dia não esquece, viu? Sim, esta é uma rodovia estadual e fica na grande Florianópolis. É a SC407, que liga Biguassu a Antônio Carlos. Um trecho com pouco mais de 15 quilômetros, mas que pelas condições quase que dobra a distância. A velocidade média é de 40, 20 quilômetros por hora. Às vezes o motorista quase para. Quase não, para sim. Tem pontos que você tem que parar e ir na contramão, porque não tem como você seguir a sua mão correta. De madrugada e de noite, você não tem sinalização. As sinalizações são feias, né? Estão bem escondidas no mato. Então, a estrada está bem abandonada, essa estrada aqui. E essa não é a primeira vez que falamos neste assunto aqui no Jornal do Meio Dia. Há pouco mais de um mês, estávamos na SC. E de lá pra cá, só piorou. Piorou tanto que a população está tomando até algumas providências. Vejam só. Este aqui é um dos piores trechos da rodovia. Por causa das crateras, os moradores acabaram fechando este lado da rodovia. E os motoristas acabam invadindo a contramão. E tudo isso bem na frente de um ponto de ônibus. O que é ainda pior, porque os veículos, caminhões pesados, acabam passando bem pertinho, onde as crianças pegam os ônibus do transporte escolar, aumentando muito a segurança dos alunos. Morando em frente ao problema, os dois filhos da Ana Paula não pegam mais um ônibus no ponto, não. Eles estão pegando o micro mais ali na frente, porque aqui não dá. Até em cima do banco não dá mais pra ficar, os carros estão demais. Está bem complicado. É assim em quase toda a rodovia. Trafegar por ela se tornou uma aventura. A estrada é um importante corredor para escoar a produção de hortaliças. Por mês, os agricultores de Antônio Carlos produzem 150 mil toneladas. Sem contar que as margens da estrada ficam uma fábrica de refrigerantes e uma distribuidora de combustíveis. O pessoal desvia do buraco, o pessoal vem sem atenção, freia em cima. O governo não faz nada, joga pra conta da prefeitura e a prefeitura joga pro governo porque é uma rodovia estadual. Mas nós estamos à mercê. A estrada já foi tema de audiência pública, de reuniões, protestos, só que até agora nem sinal de máquina por aqui. 2015 está indo embora. E pelo jeito, não dá tempo pra fazer mais nada. Ficou-se acordado junto com o DINFRA que seja feito um tapa-buraco de imediato pra poder pelo menos sanar essas áreas mais precárias. E possivelmente a gente conseguir fazer uma conversa com o governador pra se entrar essa revitalização na rodovia, dessa revitalização, entrar no orçamento, a revitalização da rodovia. Bom, o Departamento Estadual de Infraestrutura informa que neste momento estão reunidos o superintendente da região, o presidente do DINFRA e o diretor de operações também do DINFRA pra decidirem uma solução pra SC-407. Só que ainda não há previsão de início das obras. Böh da Imediato Estadual de Infraestrutura Böh da Imediato Estadual de Investigatório Böh da Imediato Teles politicamente O dindos, cumprimento, a audiology, cumprimento, 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 a transformadora, cumprimento, cumprimento, cumprimento,еров, cur rejected, cumprimento, cumprimento, diemostra – Obrigado.